Fala pessoal, tudo bem? Muito boa noite, muito bom dia para vocês aí, depende do tempo que você está assistindo. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai estar falando sobre mudanças de vida e sobre renúncias que a gente está fazendo na nossa caminhada com Cristo. No último vídeo a gente comentou sobre renúncias, então me vem uma palavra sobre isso e eu gostaria de compartilhar com vocês. Toda a palavra vai se encontrar em Mateus do capítulo 17, do versículo 17 até o versículo 36, é sobre o jovem rico. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, o que farei eu para lhe dar a vida eterna? E Jesus lhe disse, Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterás, não matarás, não furtarás, não dirás falso ao testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, Mestre, tudo isso guardei e desde a minha mocidade. Jesus olhando para ele, o amou e lhe disse, Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, toma tua cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao reino em redor, disse aos seus discípulos, Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando-o a falar, disse-lhes, Filhos, quão difícil é, para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar num rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse, Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhes, Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E aí vem a resposta de Jesus sobre a primeira pergunta do jovem. E Jesus, respondendo, disse, Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou mulher ou filhos ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba cem vezes, tanto já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Muito é falado nessa passagem do jovem rico sobre o amor ao dinheiro, mas eu não queria enfatizar muito bem só essa questão. Eu queria enfatizar, na verdade, toda a vida que aquele jovem tinha. Tem um versículo muito importante, que é Mateus 6, 24, Que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se decidirá a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A verdade é que, realmente, o dinheiro é uma coisa que tem matado muitas pessoas, machucado muitas pessoas, deixado o nervosismo tomar conta. A verdade é que nós não deveríamos, assim como ele, deixar essa... Vamos falar sobre o valor em si, sobre o dinheiro, sobre o que trata a passagem, sobre finanças. A gente não tem que ficar desesperado com o pagamento de amanhã, com o dinheiro que cai na conta de hoje, as contas que nós temos. Até porque, em Apocalipse 21, do 21, é legal. Uma coisa que o Douglas, do Jesus Cop, falou no vídeo dele, eu achei muito interessante. E Deus, quando fala nesse versículo de Apocalipse 21, 21, fala que as ruas são de ouro no céu. Mas, às vezes, não se quer dizer a riqueza que existe dentro daquele lugar. Na verdade, é como se Deus falasse assim, viu? Tudo que você fez na Terra para isso, hoje é asfalto para você. O dinheiro que você corre atrás, o ouro que você corre atrás, para mim é asfalto. Para mim é piche, não serve nada a não ser pisado. É para você ver a diferença de questões, valores que nós temos. Mas vamos lá ao que interessa, que é o que a gente está falando hoje, sobre renúncias. Imagina só a vida daquele jovem, que ele era rico. Então, ou seja, tudo ele tinha direito. Ele participava das melhores festas, ele tinha as melhores vestes, ele tinha a melhor comida, a melhor casa, os melhores amigos. Imagina todas as coisas que ele tinha acesso com aquele dinheiro. Então, a vida dele era muito tranquila. A vida que ele tinha era sossegada demais. Por que ele queria sofrer por alguma coisa? Por que ele ia querer deixar de fazer alguma coisa? Se para ele estava tudo certo? Ah, eu vou para lá, eu tenho dinheiro para fazer isso, eu vou viajar, eu vou fazer as coisas que eu quero fazer. E eu tenho como suprir essas necessidades minhas, eu tenho um valor para fazer isso. Então, toda a vida dele era baseada nas rotinas. Ele era, igual a gente falou no primeiro vídeo do canal sobre Sadraque, Mesaque e Abidinego, ele era servo dele mesmo. Ele não era tão servo do dinheiro. O pior para ele não era só o valor. Para ele, o que estava sendo tão predominante acima de Deus naquele momento, era a imagem dele, a vida dele, a rotina dele. Quando Jesus fala para ele, renuncia, joga fora suas posses, doa em suas posses e siga-me, para ele foi um baque. Foi tipo assim, como assim eu vou ter que largar toda a minha vida nesse momento e viver uma coisa de miséria? Como é que eu vou viver assim, sem saber o que eu vou planejar? Qual é o meu futuro para isso? O que eu vou ter para ganhar com isso? Sabe o que é mais legal? Essa questão sobre amar a ele mesmo acima do Criador, é algo que se a gente analisar bem a passagem, a gente vê. Jesus pergunta para ele que seria igual dos mandamentos. E ele cita diversos mandamentos, menos o amar a Deus acima de todas as coisas. E Jesus, quando viu esse jovem vir na direção a ele, já sabia que o problema era aquele. Porque como o próprio Criador dele não o conhecerá? Ele conhece o nosso coração, ele sonda nossos pensamentos e não foi diferente para ele. Ele já sabia qual era a necessidade daquele coração, ele já sabia qual era o problema da vida daquele rapaz. E ele já ofereceu ajuda, ele já ofereceu a solução do problema dele. Às vezes nós temos a solução, Deus fala conosco e dá-nos a solução, só que a gente não quer aquela solução. Porque nós queremos que seja resolvido da nossa forma. Deus, eu não quero que seja resolvido dessa forma. Se meu problema está sendo meu carro, eu não quero vender alguma guitarra à minha cara para pagar meu carro. Que doideira é essa? Minha guitarra favorita, como é que eu vou renunciar a isso? Mas é isso que Deus às vezes quer que nós façamos. Era a renúncia naquele momento da vida dele, era algo importante. Olha como era importante. Para ele, a vida que ele tinha, a imagem que ele tinha dele mesmo, as rotinas, era mais importante do que o céu. Porque ele pergunta, o que eu faço para ter a vida eterna? E a resposta foi simples, era só largar o que ele tinha e seguir. Era renunciar ao que ele fazia, para seguir a Cristo. E às vezes nós estamos tão presos na nossa vida terrena, que nós até se confortamos demais com isso. É por isso que Jesus fala que os ricos tão dificilmente entraram no reino dos céus. Porque a vida dele está super confortável na terra. E às vezes é até perigoso ter tanto conforto assim na terra, porque a gente aqui está só de passagem, tá? Esse canal um dia aqui nem vai existir mais, eu não vou existir mais. A Laura que está doendo com o braço ali, segurando a câmera também não vai existir mais. Essa vida toda aqui não vai existir. Nós também não devemos deixar algo nos fazer perder a intimidade com Cristo, ou até mesmo seguir uma lição importante de Jesus. As mudanças na nossa vida, elas acontecem de forma a toda hora. Todo momento você não acorda do mesmo jeito que você acordou ontem. Ou da mesma forma, o jeito que você vai acordar amanhã não é o mesmo jeito que você acordou ontem e ontem. Então, tipo assim, você não precisa ficar tão preocupado com as mudanças que estão acontecendo na sua vida. Se o fato da renúncia, de largar alguma coisa sua, para poder ganhar a vida eterna é tão importante assim, então você tem que tomar cuidado com os seus hábitos. Tem que tomar cuidado com quem está sendo o servo da sua vida. Se é você mesmo, ou se é alguém, ou se é alguma coisa, ou se é as suas próprias propriedades, como o jovem rico nessa passagem foi. Se a sua zona de conforto está tão fácil assim, aí que está o problema. Imagine a zona de conforto daquele cara. Ele estava vivendo a melhor fase da vida dele, as melhores coisas ele tinha acesso. Ele estava totalmente na zona de conforto. E quando Deus fala para sair da zona de conforto dele, ou cara, que perigo era aquele que estava apresentando para ele? Ele ia ter que largar tudo o que ele gostava de fazer. E às vezes nós também passamos por isso, mas é a nossa vida que a gente precisa. Às vezes o fato de ir numa academia é tão assustador que nós não queremos fazer, porque nos tira da zona de conforto. Se nós queremos mudar a nossa alimentação e deixar de comer coisas que nós gostamos, é tirar a gente da zona de conforto. O problema é, se a gente quer servir a Cristo, nós não queremos sair da nossa zona de conforto. A gente não quer deixar de fazer as coisas que nós já fazemos, a gente só quer seguir. Mas são renúncias que nós devemos fazer para algo melhor. Se você quer ter um corpo saudável, você tem que renunciar seus hábitos ruins, sair da sua zona de conforto para ir numa academia. Sua alimentação também, sua vida, sua saúde, seja lá, eu quero me vestir melhor também. Tem que largar certos estilos de roupa para algo que te cabe melhor, que te condiz com a sua personalidade melhor. E é uma coisa muito poderosa no nosso cérebro. Se a gente analisar a parte científica do nosso cérebro, a nossa mente simplifica tudo, ele deixa tudo o mais fácil para a gente possível, para gasto de energia. Para o nosso cérebro, tudo o que nós fazemos é gasto de energia. Então, mudar algo que já está determinado no nosso cérebro, que demande mais energia, para ele, ele não vai querer fazer. Por que eu vou querer fazer uma academia, se aqui, paradinho, na minha, eu estou gastando nada de energia? Isso te colocaria em uma zona de conforto, tiraria a sua zona de conforto, e te colocaria em uma situação de luta ou fuga. Então, é isso que nos deixa não viver o propósito de Deus na nossa vida, ou que nós sofremos tanto nessa terra por conta disso. A gente não quer renunciar às coisas, mas quer resultados. É aquela famosa frase, nós queremos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, não tem como você ter uma saúde melhor, se você não se alimentar direito, se você não praticar exercícios, você não consegue ter uma vida financeira equilibrada, se você continua indo para a festa para lá, gastando com coisa que não precisa para cá. Ai, caramba. Com Deus é a mesma coisa, não dá para servir dois senhores. Ou você serve você mesmo, ou você serve Cristo. Se Ele te pede para renunciar algo, faça igual o Lucas 9,62 fala, naquele vídeo passado que nós estávamos falando sobre renúncia. Jesus fala para o cara, viu, renuncia, deixa os mortos sepultar os mortos, e deixa a sua casa para trás e siga-me. Era uma renúncia que eles estavam fazendo. E no versículo que eu citei de Lucas 9,62 fala, e Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, olha o gancho das palavras, das parábolas que Cristo conta nos livros. Lá, aqui no Jovem Rico, ele precisava renunciar à vida de riqueza dele para seguir Cristo e ganhar a vida eterna. E aqui, nesse Lucas 9,62, do último vídeo, é a mesma coisa. Ele falou assim, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, renuncia. Se era importante para o rapaz sepultar o pai dele, era para ele renunciar àquilo. Entende? Para seguir a Cristo e ganhar a vida eterna. Nós ainda vamos falar bastante em um outro vídeo sobre hábitos. Porque como nós conseguimos colocar Cristo em tudo? E assim tem como colocar Cristo em tudo. No seu trabalho, na sua faculdade, nos seus estudos, na sua academia, tem como colocar Cristo. Tudo que você vai fazer, você pode colocar Deus em primeiro lugar. Lá em Colossenses 3,17, fala Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazeio em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E no mesmo livro, do 3,23, fala Tudo quando fizerdes, fazeio de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então você trava... Nós ainda vamos falar sobre isso, sobre hábitos. Mas quando você está trabalhando, você não trabalha para o seu chefe. Você trabalha para Deus. Porque foi Ele que te deu aquele emprego. Então é uma coisa básica. É só um resumo do que nós vamos falar ainda sobre hábitos em outro vídeo. Que é muito importante, tá? Mas sobre renúncia e sobre deixar certas coisas para seguir a Cristo que sirva para a gente essa semana, que fique de reflexão. E que nós consigamos então deixar velhos hábitos para trás e buscar uma qualidade de vida melhor. E primeiramente, buscar o reino de Deus primeiro e seguir com Cristo e alcançarmos a vida eterna. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fique com os próximos vídeos aí no card do final. E no próximo vídeo nós falaremos sobre hábitos. E também tem um para lançar também sobre os discípulos de Maús, tá bom? Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.